Só que a gente acha que eu vou, ah, aprendi os verbos no presente, agora eu aprendi os verbos no passado, agora eu aprendi não sei o que, agora eu aprendi não sei o que lá. E fica só criando uma pilha de conteúdo que você aprendeu. Não se trata de você saber decorar, se trata de você saber usar aquilo. A gente vai falar sobre memória hoje, como reter informação. Como eu disse pra vocês, essa é uma das maiores queixas que eu recebo. As pessoas falam que estudam, mas que não conseguem reter, não conseguem lembrar. E aí o que acontece? Chega a hora de você de fato precisar se comunicar em francês, ter a oportunidade de se comunicar, você não consegue. E isso acontece realmente porque você não estuda do jeito certo. E a primeira coisa que você precisa saber é que não é estudando, estudando, estudando muitas horas por dia que você vai conseguir se desenvolver no francês ao ponto de você ter liberdade de comunicação. Então, você estuda, 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 estuda e esquece tudo. Então, se isso acontece, é porque não se trata de estudar, mas você precisa buscar formas para aprender. E uma das primeiras coisas que eu quero que você coloque na sua cabeça é não busque estudar. Essa palavra, sim, ela é um pouco travessa. Eu sou uma pessoa que adora estudar, mas você precisa tomar cuidado com essa palavra. Não busque estudar, mas sim viver o idioma. O que acontece? Quantas vezes eu não vejo vocês querendo aprender o francês, vocês querendo falar francês, e aí o que vocês fazem é comprar livros de gramática, é comprar material, ou comprar não, né? Às vezes nem compra, às vezes é seguir milhões de perfis diferentes aqui no Instagram. Vocês acabam se perdendo. Por quê? Porque o excesso de material, e eu vou até anotar isso aqui, para que isso que entre na sua cabeça você tenha anotado e nunca mais esqueça do que eu estou falando. Excesso de material gera confusão. Você não precisa ficar estudando muitas horas por dia. O que você precisa é ter uma orientação clara para você evoluir, né? Porque não adianta também você, assim, ah, então eu sigo oito professores diferentes, três professores diferentes, dois professores diferentes, tanto faz. Mas eu fico só guardando conteúdo novo. Ah, isso aqui foi interessante, essa gíria eu quero usar. Mas aí você não sabe nem o que fazer com isso. Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Eu sei o que fazer com o que eu estou aprendendo? Quando você não sabe o que fazer, por exemplo, um professor ou uma professora ou um livro didático, tem lá alguma lição que você não sabe para que é que serve. Aquilo não vai servir para nada. O problema é que as pessoas compram um livro de gramática como se o livro de gramática é que fosse ensinar o francês para você. Só que com isso, você se perde com aquelas informações. Você fica viciado em ficar preenchendo lacuna como se aquilo fosse fazer você conseguir se comunicar com tranquilidade na hora que surgisse uma oportunidade. Não é isso que vai fazer você aprender a se comunicar com naturalidade. A você ter extrema naturalidade na hora de falar. E assim, se sentir confiante para se comunicar em francês. Então, ponto importantérrimo vocês reterem isso. Bom, beleza. Então, essa é a primeira coisa, né? Vocês me falam, eu estudo pra caramba, mas eu não consigo sair do lugar. Aí eu coloquei uma imagenzinha aqui, que pra mim ilustra toda e qualquer evolução que a gente possa ter na vida. Sabe, tipo, quando você fala assim, meu, eu queria tanto ser uma pessoa que come bem. Eu queria tanto ser uma pessoa que pratica exercício. Eu queria tanto ser uma pessoa que consegue falar francês. Palavra-chave desse seu querer. Rotina. Em francês a gente fala rotina. O que a rotina tem a ver com tudo isso? A rotina é a chave do sucesso. Eu tenho mais de 4.500 alunos. Eu já tive mais de 4.500 alunos. Bem mais, na verdade. Mas o ponto que eu quero falar pra você é o seguinte. O que faz com que desses 4.500 alunos, vamos arredondar, alguns deles se sintam muito à vontade no idioma, consigam se comunicar com tranquilidade. A rotina. Eles entenderam aquilo que eu falei pra vocês, que não se trata de aprender francês, de parar a vida pra estudar francês, mas sim de viver a língua francesa. E quando a gente fala de viver a língua francesa, não tô falando que você precisa morar em um país de língua francesa. De forma alguma. O que eu quero dizer pra vocês é, você precisa trazer o francês pra sua vida. E a minha pergunta pra você é, quem aqui tem tempo? Salvo algumas exceções de pessoas que talvez estejam aposentadas, mas de forma geral, quem aqui tem tempo? E mesmo quem é aposentado. Às vezes tem neto, tem casa pra cuidar, tem marido, tem amigo, tem não sei o quê. Quem aqui tem tempo? Ninguém tem tempo. A rotina é que é libertadora. Às vezes a gente acha que, tipo, o mar vermelho, sabe aquela história do mar vermelho? E o mar se abriu. E aí, tipo, a gente acha que na nossa rotina, em algum momento da nossa vida, se abrirá um espaço na nossa agenda maravilhosa. E que neste espaço da nossa agenda, eu conseguirei encaixar o meu sonho de falar francês. Posso contar uma coisa pra você? Eu sei que você vai ficar chateado, mas isso nunca vai acontecer. Sempre que você se livrar, entre aspas, de alguma coisa que come o seu tempo, vai surgir outra coisa que come o seu tempo. E se você não começar a priorizar o seu sonho de falar francês, o seu sonho de conquistar a sua voz francesa, agora, no seu dia a dia, nada vai mudar. Você simplesmente vai passar a vida inteira, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos da sua vida, pensando que legal seria falar francês, mas não colocando francês na sua vida. Porque vamos também ser sinceros. Eu sei que muitas vezes você não tem tempo de ir pra sua aulinha de francês. Muitas vezes você não tem tempo de ir na aula de francês. Sabe? O tempo de você se deslocar, de você ir até o lugar, de você abrir o livro, de você comprar o livro, de você... Pode pensar. Dá medo. Porque a gente pensa que não cabe no nosso dia a dia. Só que cabe. Porque enquanto você ficar instalado e instalada na ideia de que você precisa abrir um espaço na sua agenda pra caber o francês, o francês não vai caber em nada. E não só o francês, mas o seu projeto de ir pro Canadá, o seu projeto de estudar em uma universidade na França, o seu projeto de conseguir ver filmes e ler livros em francês sem precisar de tradução, só vai acontecer na hora que você entender que se trata de rotina. A rotina nada mais é do que uma organização de prioridades. Porque como que a gente organiza essas prioridades? Se você ficar pensando no que é rentável, né? Ah não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que... Talvez você nunca consiga colocar o valor que o francês tem na sua vida. Só que você precisa organizar suas prioridades. Eu sempre indico que vocês, pra organizar a rotina de vocês, criem blocos. Então de manhã eu vou fazer isso, de tarde eu vou fazer aquilo. Todo mundo tem tempo em que cabe o francês. Seja o tempo morto, seja você que tem sim uma hora por dia, duas horas na semana, não importa, não importa quanto tempo você tem. É que nem comer de forma saudável, vamos falar sobre esse assunto. Às vezes a gente pode escorregar um dia. Só que o fato da gente comer, sei lá, um chocolate um dia, não destruiu a sua dieta, não destruiu a sua alimentação. Se você conseguir voltar à organização da sua alimentação. Só que se você se deixar levar por... Ah, mas eu já comi hoje, então amanhã tudo bem, amanhã tudo bem, amanhã tudo bem. Você perde a alimentação saudável no seu dia a dia. Vamos pensar isso com a língua francesa? Se você estuda francês uma ou duas vezes por semana, isso é pouco demais pra você realmente conseguir um resultado satisfatório em um curto período de tempo. Pra que você consiga um resultado satisfatório em um curto período de tempo, é fundamental que você tenha o francês no seu dia a dia. E não como uma coisa, uma tarefa a mais. Então o que eu quero que você retenha disso tudo que eu tô falando aqui? A rotina é a organização das prioridades, mas também não deixe o francês como tarefa. O que eu tenho que fazer então? Crie o seu ritual francês. O que eu quero dizer com o ritual francês? É você ter pequenos pontos que são essenciais pra sua vida. Por exemplo, ninguém aqui consegue dormir sem escovar os dentes. Por quê? Porque aquilo não é uma tarefa. Aquilo se tornou essencial pra você. A gente precisa fazer com que o francês ganhe este espaço na sua vida. E aí às vezes não é uma coisa que volta imediatamente em forma de dinheiro, ou de tempo, ou do que quer que seja. Mas volta em forma de energia. Quando você cria o seu ritual francês, isso te energiza a conquistar os seus sonhos. Qual que é o problema? Quem é que não consegue manter a rotina? Quem fica encarando como tarefa? Quem fica pensando, não fiz o francês hoje? Não fui no francês hoje? Não fiz a minha tarefa? Então, você tem que quebrar essa síndrome do aluninho, sabe? Síndrome do estudante. Você precisa mudar essa chave na sua cabeça. É só mudando essa chave que, dois pontos importantes, você vai conseguir manter constância e consistência. E é isso que traz a excelência. A excelência não existe. O perfeito não existe. O que existe é algo que você repete todos os dias. E que você presta atenção. O próximo ponto é repetição. Quando a gente fala de rotina, a gente fala de repetir um contato com alguma coisa. Aqui vai a diferença entre o amor e a paixão. Sabe qual que é a diferença do amor e da paixão? Quando você tá apaixonado, é uma coisa fugaz e repentina, que acontece assim, de repente. Quando essa paixão acontece, é aquela descarga. Meu Deus do céu, em uma semana, o tanto que eu aprendi. Isso acontece com o francês também. Só que pra que aquilo dure, é impossível que dure na paixão. Precisa durar no amor. E o que faz eu amar meu marido, Paulo, todos os dias? Não é a paixão que eu vivi com ele quando eu o conheci. Mas é o amor. É a repetição dos atos. É a ritualização dos encontros. Com o francês, eu sei que parece uma coisa maluca, tipo isso, mas com o francês é a mesma coisa. Se você fica esperando a eureca o tempo todo, se você fica esperando aprender pra caramba o tempo todo, isso não vai acontecer. Inclusive, você se frustra na primeira vez que você vê que você não lembra algo que você, em teoria, já aprendeu. Como que a gente quebra esse ciclo de frustração e faz com que você se mantenha aprendendo e retendo a informação? Com repetição. Com a rotina, que já é uma forma de repetição, mas é voltar a encontrar os mesmos assuntos outra e outra e outra vez. Então, é uma coisa interessante aqui, vocês estão vendo que eu coloquei a palavra em francês também. Repetition. Repetition, em francês, significa duas coisas. Significa repetir algo, então a repetição de algo, mas significa também ensaio. E aqui é que está um ponto importante. A gente falou de rotina, e a gente está falando de repetição. Obviamente, são duas coisas que estão extremamente ligadas. O problema é que muitas vezes vocês esquecem das coisas que vocês aprendem porque vocês acham que vocês têm a capacidade de reter toda e qualquer informação que vocês aprendem, que vocês entram em contato. Então, é tipo assim, peguei um livro, li o livro, ai meu Deus, esqueci o que é o livro, que coisa errada que tem comigo. O problema é que você fica pegando material novo, material novo, material novo, e você que está aí no Instagram, ou você que está aqui no YouTube, e que fica viciado em ficar pesquisando um monte de conteúdos novos sobre francês o tempo todo, corre grandes riscos de viver essa frustração perpétua. Porque você não se aprofunda em nada. Você pega um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e aí vira aquela overdose de informação. A repetição faz com que aquele pouquinho que você pegou aqui, você volte a pegar aquele mesmo pouquinho, de outra forma. Não é à toa que eu desenhei aqui uma espiral. Isso é uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos. Quando a gente começa a aprender um assunto novo, é como se fosse aquele meinho do espiral. Ah, vou começar a aprender o francês. Então é aquele meinho do espiral. Só que a gente acha que eu vou aprender uma coisa, aprender uma outra coisa, aprender uma outra coisa, e ficar só empilhando, né? Tipo uma papelada. Vou, sei lá. Tipo, ó. Ah, aprendi os verbos no presente. Agora eu aprendi os verbos no passado. Agora eu aprendi não sei o quê. Agora eu aprendi não sei o que lá. E fica só criando uma pilha de conteúdo que você aprendeu. Isso gera desmotivação. Porque daqui a pouco, você nem lembra o que era aquilo que estava na base. Porque você não aplicou a regra da repetição. Você precisa voltar ao mesmo assunto de outras formas. Você precisa ter outros estímulos que façam você encontrar o mesmo assunto de diversas formas para você conseguir memorizar. E mais do que memorizar, não se trata de você saber decorar, sabe? Recitar a aula. Se trata de você saber usar aquilo. E aqui que eu cheguei ao ponto que eu acredito que seja uma coisa muito interessante, que em francês a palavra repetição quer dizer ensaio também. Trata-se sim de um ensaio para que na vida real, como eu estou vendo o Leandro Persa falando, minha maior dificuldade hoje é manter uma conversa social. Dá um branco. Por que dá branco? Porque você deve estar viciado em colecionar conteúdo. Quando na verdade você deveria ser viciado em se colocar em situações reais de comunicação e de interação. Ninguém aprende um idioma para ficar olhando no espelho e falando olha o que eu sei. Eu sei isso, 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 isso. Ninguém aprende com isso. Vocês aprendem um idioma para sair para a vida, para ir viver e conseguir usar aquilo que você está vivendo. Faz sentido? E aí fora isso, como que eu repito aquele conteúdo? Eu uso o mesmo material? Não. Você precisa variar os estímulos. Então, não adianta nada alguém que aprende francês, estímulos, só com a aula de francês uma, duas vezes por semana. Não adianta nada alguém que acredita que aprende francês só ouvindo música, só ouvindo filmes, só ouvindo série. Você precisa ter uma variedade de estímulos. Até porque quando a gente aprende um idioma, a gente precisa aprender o quê? Ouvir, falar, ler e escrever. Se você me disser que você está aprendendo o idioma, mas não está aprendendo essas quatro competências, eu vou te falar que você está perdendo tempo. Porque se você não se sentir apto ou apta a usar a sua audição, entender quando as pessoas falam, a falar, explicar o que você precisa falar, ler, pegar o material e conseguir ter a habilidade de ler e entender aquilo que você leu. E escrever, você precisa deixar um recado para alguém. Se você não conseguir fazer isso, praticamente não serviu para nada o que você sabe. É claro, numa situação de emergência, você se vira. Mas eu não quero que você se prepare para uma situação de emergência. Eu quero que você se prepare para uma super vida, para o seu maior potencial. E aí, não se trata a tácia de você ficar fechado e eu tenho dificuldade com a gramática. Porque se você está me falando que você tem dificuldade com a gramática, eu já sei que tipo de aluna você é. Você é regra dependente. Você fica achando que é com os verbos que você vai falar francês. Mas você está variando os seus estímulos? Então, o que é essa espiral aqui que eu tanto falo para os meus alunos? Você começa a aprender alguma coisa? Digamos, você começou a aprender a se apresentar em francês. Aí, a sensação que dá é que você mudou de assunto. Só que você precisa ter um método que faça você revisar e revisitar o mesmo assunto com diversas abordagens. É isso que vai fazer você, de fato, conseguir lembrar daquilo. porque você teve uma experiência real. E aí, falando em experiência real, a gente vai para o nosso próximo slide, que é o quê? Ação, tá? A ação é a experiência na prática. Não quero que você seja um colecionador de teorias. Eu quero que você tenha a habilidade de usar isso na prática. E quando a gente fala de idiomas, mais uma vez, a gente está falando de comunicação. Então, você tem que ter o foco na interação, na comunicação, em ler, em entender, em escrever, em falar, em entender quando alguém fala com você. Eu não quero que você saiba só entender um filme. Eu quero que você consiga expressar os seus sentimentos, as suas sensações. Senão, se você tiver que ir para a França, para a Suíça, para o Canadá, para qualquer lugar que seja, e tiver que ir para um médico, como é que você vai explicar o que você está sentindo? Só vai conseguir se comunicar com naturalidade e assim ter confiança para viver, por exemplo, em um país de língua francesa, que em focar na comunicação e não nas regras. Não em ficar estudando, porque senão, você vai realmente passar horas e horas e horas da sua vida, dias e dias e dias da sua vida, estudando, 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 e na hora, você não vai conseguir usar duas coisas que você tenha colocado, aprendido, porque afinal de contas, você nem sequer aprendeu. A ação é fundamental, você precisa se colocar, em situação de comunicação, porque muitas vezes vocês me falam que estudam sozinhos e quem estuda sozinho fica o quê? Anotando um monte de expressão solta no caderno, vendo milhares de postagens no Instagram, vendo um monte de regras gramaticais, mas não coloca isso em ação, não fala com uma pessoa, não escreve um texto praticamente, e o fato de não se colocar em ação faz com que você não retenha a informação. E aí, dá aquela sensação de que você não lembra de nada do que você estudou. E aí, pior ainda, porque você passou muitas horas acreditando que você estava estudando, só que aquilo não fez diferença nenhuma no seu contato com o idioma, ok? Então, eu fiz um rápido resumo aqui dos pontos que eu acredito serem os mais importantes para que a gente pare de viver essa prisão. Resumo, não acho que ficar estudando te fará lembrar de tudo, esquecer faz parte do processo, faz parte, ou você acha que se você lembrasse tudo que você comeu no último mês, você conseguiria sobreviver. Provavelmente, seria tanta informação que você não conseguiria aprender coisas novas, interagir na realidade, estar no momento presente. Você precisa esquecer para sobreviver. E aquilo que você não usa, não coloca em prática, o seu cérebro faz o quê? Manda embora. Por isso que quem estuda sozinho, quem estuda voltado em gramática, etc., esquece de tudo, porque o cérebro precisa guardar espaço para a vida real e não para projeções que a gente fica fazendo na nossa cabeça. A gente lembra daquilo que a gente repete e que a gente coloca em ação. Esse é um ponto também muito importante. Você precisa criar uma rotina que inclua descobrir coisas novas, sim, mas inclua também repetir as coisas que você já aprendeu e com as quais você já entrou em contato. Então, é as duas coisas ao mesmo tempo. Preciso aprender coisa nova, mas eu não posso só aprender coisa nova. Eu tenho que voltar aquelas coisas que eu já aprendi de outras formas. Viva o francês e não estude francês. Beleza? Tchau.